Hora de conferir as principais notícias que movimentam o estado do Espírito Santo. Por lá teve operação da Polícia Federal em parceria com o IBAMA e as informações sobre os casos de AIDS no estado. A gente confere tudo agora com o meu colega Fabiano Rossi, direto da capital Vitória. Oi Fabiano, bom dia. Ei Jonathan, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no Alerta Brasil. A Polícia Federal em parceria com o IBAMA realizou nesta quinta-feira na Serra, aqui na Grande Vitória, uma operação para combater a venda de animais silvestres. As investigações começaram depois que a Polícia Federal recebeu uma denúncia de que tarântulas, uma espécie de aranha, estavam sendo vendidas dentro de ampolas e colocadas em caixas de isopor e despachada pelos correios. Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Serra, aqui na região metropolitana, nos criadouros ilegais. Os policiais encontraram ainda duas jiboias, dois coleiros, papacapim e uma jandaia de testa vermelha. Também foram encontrados porquinhos da Índia, hamster, aranhas e outros animais. E agora a gente muda de assunto. Caiu o número de novos casos de HIV aqui no Espírito Santo, isso segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde. Mas isso não significa que a situação está sob controle. Pelo contrário, o maior desafio agora é manter os números em queda. E por isso, a conscientização sobre o uso do preservativo é tão importante. Nas últimas semanas, a CESA distribuiu 3 milhões de preservativos. Essa ação faz parte de um importante trabalho, o de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Entre elas, a AIDS. De acordo com o último boletim da CESA, pouco mais de 12 mil pessoas convivem com HIV e AIDS aqui no Estado e são atendidas pelos serviços especializados. A média de infecção por ano é de cerca de 1.200 pessoas. Mas esse número tem caído. De acordo com os dados mais recentes, foram notificados 1.068 novos casos de HIV no Estado. Uma redução de mais de 180 casos em relação ao ano anterior. Para a coordenadora do programa de IST, AIDS, esse é o resultado de uma política que busca detectar a infecção o quanto antes. Quando você faz o diagnóstico precoce, você evita AIDS. Você toma os três antivirais, que é um comprimido 2 em 1 e mais um comprimido outro. São três remédios antivirais. Você não desenvolve a doença, que é a síndrome que faz a imunidade cair e a pessoa fica muito doente. Então você não vai desenvolver AIDS. O representante da Rede Nacional de Pessoas Soropositivas pondera que a redução é positiva. Mas mesmo com essa diminuição, muitas pessoas ainda estão sendo infectadas. Não é um motivo de a gente se alegrar ou comemorar. A gente tem que entender que essas notificações no vínculo, mas as pessoas no serviço aumentaram. Porque já tinham os pacientes que já se tratavam, mais os que foram notificados. Que traz um transtorno muito grande para o serviço, porque a redução de infectologia, a redução de médicos com condições de tratar essas pessoas, está deslacerada. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande no serviço de estar dando atendimento com assistência devida. Ele aponta ainda que falta atenção básica e cuidados médicos direcionados aos soropositivos na rede pública. Dentro do serviço de Vitória, que era o melhor serviço dentro do Estado do Espírito Santo, hoje se tornou um serviço pior, porque há um ano só estava com uma médica. E esse ano ainda a médica aposenta e não tem nenhum médico para cuidar desses pacientes que já estavam tratando e desses pacientes que estão chegando. E aí a nossa preocupação é, esses pacientes que estavam tratando, que precisa do monitoramento, que precisa ser avaliado, se caso eles virem adoecer, de quem vai ser a responsabilidade? Para ele que convive há mais de 20 anos com o HIV, o Estado ainda pode avançar muito no combate à doença. O principal problema é que os serviços não estão com a equipe totalmente completa. E aí quando o paciente vai procurar o atendimento, ele encontra dificuldade para com que ele tenha monitoramento a partir do momento que ele é diagnosticado. E isso traz um transtorno para o paciente, traz um transtorno para o município e para o Estado. O que falta? O que falta? Falta médico, falta equipe, né? Porque se não tem uma equipe devida para tratar esses pacientes, o paciente não vai ser monitorado, o paciente não vai ser cuidado e o paciente não vai ficar indetectável e não vai ficar intransmissível. Por hoje é isso, Jonathan. Eu volto com você aí em São Paulo, nos estúdios do Alerta Brasil. Um ótimo dia para todo mundo, bom fim de semana e até segunda. Bom fim de semana, Fabiano. A gente se vê na segunda-feira.